Por volta das 5h15 da tarde desta segunda-feira, o motorista operacional Dimas Donizete Ribeiro, de 52 anos, realizava a retirada de um eucalipto dentro da pedreira onde trabalhava, situada na rodovia 265, quilômetro 1. Segundo informações, o funcionário utilizava um cabo de aço, no momento em que ele ficou abaixo desse tronco de madeira e por um acidente esse cabo de aço veio a se romper e essa madeira caiu sobre a cabeça desse funcionário. Queremos ressaltar que, segundo informações, esse funcionário usava todos os equipamentos de proteção individual da empresa, contudo, devido a esse acidente, ele veio a falecer. Dimas foi socorrido pelo corpo de bombeiros e levado para a Santa Casa de Misericórdia de São Sebastião do Paraíso. No local, a vítima já encontrava-se inconsciente, apresentando traumatismo ucraniano e hemorragia na região das vias aéreas. Nós realizamos curativos e transportamos conforme o protocolo de atendimento para o hospitalar até a Santa Casa de Misericórdia. Os ferimentos, né, pelo traumatismo ucraniano, né, e pela gravidade do acidente, né, logo após dar a entrada à Santa Casa, constatou-se, logo veio uma parada que é o respiratório e constatou-se o óbito. O motorista era funcionário da pedreira há 18 anos. Durante toda esta terça-feira, a empresa permaneceu fechada por luto. Nossa equipe não teve acesso ao local do acidente, pois, de acordo com a diretoria da pedreira, o local está interditado pela perícia. Ele estava usando todos os equipamentos de proteção individual, capacete, óculos, luva. A empresa fornece o treinamento anualmente, mensalmente a gente faz algumas renovações também. E foi uma fatalidade. A empresa divulgou ainda uma nota, onde lastima a morte do funcionário e enfatiza que no momento do acidente ele usava todo o equipamento de proteção individual.